Eita que tem prova dos homens hoje, hein? Chora neném, eu quero ver, quero ver. Seu marido é atento às suas coisas? Seu boy é atento às suas coisas? Porque isso é coisa bem de mulher. A gente bota reparo, eu quero ver se o homem é capaz de encontrar, no meio de muitos sapatos, o sapato que pertence à sua amada. Pense numa prova de príncipe. Será? Acho que o Alexandre saberia qual é o meu sapato. Pelo menos a sensação que eu tenho. Eu acho que ele saberia qual é o meu sapato. Mas a minha pergunta é, o seu boy acharia o seu sapato? Pense numa atividade. Uau, se você não tá vendo, veja. Carol, eu acho que tu cavou tua própria cova. Por quê? Opa! Tu chegou aqui falando? Tu chegou aqui falando? E aí? Falei o quê? O que é isso? É porque eu abro lá. O que é isso? 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 Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar dessa pessoa. Eu vou segurar. Eu vou falar. Você me pertence? Você quer gritar? Eu quero gritar. Se me peitar, eu vou peitar Eu não vou aceitar levar desaforo Ela quer estabilizar Os outros e quer todo mundo Não deixa eu Ela quer estabilizar Os outros e quer todo mundo Não deixa eu E se você não quer perder nada Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho Que eu prometo contar tudo pra vocês Então a gente se vê no próximo vídeo Bye